Música Eu vou esperar para ir para o outro lado Aê! Passou! A casa mágica da Gabi! Eu amo Gabi! Pioru ser a elevada e peito na cidade na porta, hein? Pioru! Pioru! Bye bye! Tchau! Tchau! Vamos! Tchau! Tchau! Agora eu vou esperar outra pessoa vir para fazer a cenolagem com ela que está filmando! Oh, não! Tchau Tchau! 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 Se inscreva no canal. Tchau! Tchau!